Fala pessoal, Karine Vajão para mais um vídeo, bem-vindos ao canal, para você que não ainda está inscrito, que é a primeira vez da visita, se inscreve, se inscreve, dá um like nesse vídeo. Eu estou agora no Aeroporto Internacional de Miami e a gente vai falar justamente sobre isso, sobre como ganhar viagens fazendo suas atividades dentro da nossa empresa. Como viajar o mundo com seus amigos para lugares exóticos com tudo pago pela empresa. Gente, eu comecei a ganhar viagens dentro, eu não sabia mais ou menos o que eu estava fazendo, eu estava desempenhando a minha atividade, ganhei a primeira viagem para Bahamas. Você experimentando uma viagem pela empresa, você vê o que é. Então, a segunda eu já sabia como é que era, que eu não poderia perder, eu fui tratada como uma rainha e assim, são as férias que todo mundo pediu adeus. E ganhei a Disney, estou agora na minha terceira viagem pela empresa, estou indo para Cancun, estou esperando meu avô para Cancun, então se vocês ouviram um barulhinho aqui é do aeroporto. E já ganhei a quarta, eu estou indo para Cancun com Bahamas já ganha. Então, como foi o histórico aqui, nesse histórico de premiações e reconhecimentos? Primeiro, o que você tem que fazer, a dica número um, para que você ganhe cola numa pessoa que já ganhou uma viagem. Pergunta, o que foi que ela fez, o planejamento, como é que ela se planejou de cadastros, de compras de combos. Segundo, leva isso muito a sério, porque você tendo uma viagem carimbando o seu passaporte, de um reconhecimento da sua empresa, você está com autoridade até para fazer seus planos com mais veracidade, com mais provas de que tudo dá certo. A outra coisa é tornar-se profissional, tornar-se profissional é usar uma viagem como também uma atividade, um evento. E gente, se você adianta e faz como aconteceu comigo, me planejei para fazer tudo certinho na convenção, você tem mais tempo para ajudar a sua equipe, você tem mais tempo para organizar e poder ganhar mais bônus, não só a viagem para um, mas para dois e ganhar mais bônus. Então é isso, se organiza, já estou me chamando para o voo, segue essa dica, nunca perca uma viagem da sua empresa. Primeiro porque é maravilhoso, segundo porque torna a sua profissão muito mais séria, você tem autoridade e reconhecimento. Espero que você tenha gostado do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima. A forma mais fácil de você ganhar uma viagem é adquirindo combos. Então se nesse momento tiver algum combo para Travel Points da sua empresa, não pensa, não pensa. Está te adiantando aí cinco meses, tá bom? Um beijo, até a próxima. Fui, cu. Fui, cu. Fui, cu.